Olá, meus amores! Bom dia, paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E você que está chegando agora, não me conhece, muito prazer! Sou a Ana, criadora aqui deste canal de vlog Ana Paula Crochê Barbante e também criadora dos canais de passo a passo Crochê Barbante PAP e Crochê Barbante Barradinhos. Sejam muito bem-vindos ao meu novo ateliê! Então, gente, o vídeo de hoje é um vlog de produção. E olha só o que eu ando aprontando por aqui, gente! Olha que lindeza! Já tem um vídeo aí onde eu mostrei para vocês o início do trabalho, né? Foi um vlog que eu fiz aí noturno. Bom, tem vídeo... Na verdade, foram uns dois dias que eu produzi, né? Um pedacinho à noite, um pedacinho de dia, mas deixei para terminar hoje, que eu agora sim renovei aqui as minhas forças, descansei bastante, já coloquei minha casa em ordem, como vocês estão vendo, a minha prateleira lotadinha de barbante, tudo arrumadinho, né? Minhas plantinhas ali no canto, tudo limpinho. Agora sim, gente, voltando com força total aí para fazer produções lindas e maravilhosas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e já vai deixando o seu joinha e seu like, meus amores. Então, bora para mais um vídeo de hoje! Bom, gente linda, como eu estava dizendo para vocês, estou com uma encomenda de um par de tapetes girassol. Esse tapete lindo aqui, gente, que eu já comecei a fazer, é videoaula da minha amiga Camila, do Ateliê Doce Crochê. Já deixarei abaixo na descrição o link da videoaula da florzinha girassol. Olha que linda que ela é! é facílima de fazer. E também o link da videoaula do tapete. Vou utilizar aqui, né? Fios de numeração 6, na cor amarelo forte, marrom café e cru. E agulha 3,5mm. São dois tapetes, como eu disse, é uma encomenda. E vou começar a produzir agora a parte da base do outro tapete. Porque eu gosto de trabalhar por produção. O que é trabalhar por produção? É eu vir fazendo sempre as mesmas cores, as mesmas coisas. Como assim, Ana? Ah, sim, vou explicar. Primeiro eu faço todo o miolinho, que é o marrom café. Pronto, fiz 6. Depois eu venho e faço todas as pétalas de todas as flores. Depois eu faço todos os squares, que são a parte das folhinhas, em todas as flores. Aí sim, fiz a base do primeiro tapete, na cor cru. E agora vou para o próximo tapete fazer a base na cor cru. Depois eu vou mudar de cor. Aí a cor que eu fizer aqui, eu repito no próximo tapete. E assim, vou trabalhando por produção. Meu trabalho rende mais e termina bem mais rápido, né? Então eu prefiro dessa forma. Já passando uma dica bem legal para vocês, que sempre vocês me perguntam nos comentários, quando eu faço o tapete retangular. Ana, como que você consegue deixar o seu tapete reto? Gente, é muito fácil. A cada volta que eu concluo do meu tapete, eu estico ele. Então, com uma monta difícil mostrar. Mas é assim, ó. Eu venho ajeitando os cantinhos dele. Essa parte aqui, onde foi a união que eu fiz os squares, eu também puxo. Ó, dou uma ajeitadinha. E estico os pontinhos. Só que com as duas mãos é muito mais fácil, né? Isso eu faço, meus amores, em todas as voltas. Em cada volta do meu tapete, tá? Se eu deixar para fazer na última volta, vai ficar torto. Não tem jeito. Então, termina uma volta, coloca o seu tapete, a sua base, né? Sobre uma superfície reta e estica. Termina a outra volta, coloca sobre uma superfície reta e estica. E assim você vai fazendo em todas as voltas. Que o seu tapete, ele vai ficar retinho, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Iniciando aí mais um dia. Agora são, eu acho, deve ser umas 10 da manhã. Agora eu precisei mudar, né, os meus horários, gente. Porque como eu já... Acho que eu já vim falando em alguns vídeos para vocês, né? Mudou a rotina, né? Meus filhos, o meu caçulo mudou de horário. Tá estudando à tarde pela primeira vez. Meu mais velho já foi para a escola logo, bem cedinho. E como é período integral, vai passar o dia lá. Só que daí eu levanto 5 e meia da manhã. Já preparo, né? Na verdade, meu esposo também levanta o mesmo horário. Ele já vai fazendo café. Eu já vou arrumando as coisas, ajudando o meu filho com roupa, com o que precisa para ir para a escola. Aí ele sai, eu vou tomar meu café. Já começo a limpar a casa. Meu esposo vai me ajudando a limpar a casa também. Aí não demora muito, meu caçulo acorda. Meu caçulo acorda em torno de 7, meia, 8 horas. E aí já vou arrumar o cafezinho dele. Já vou ajeitando as coisinhas. E agora são 10 horas. Quando for ali 11 horas, o almoço já está bem adiantado. Quando for mais ou menos 11 horas, eu paro para esquentar o almoço. Ele já vai para o banho. E arrumar a comidinha dele, né? Porque não demora muito e já chega o horário da van passar aqui para buscá-lo, para ir à escola. Se eu tivesse que fazer o almoço, fazer tudo, aí eu já ia começar agora. Então eu tenho aí mais ou menos o que? Eu acho que 1 hora, 40 minutos. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não for 10 horas, deve ser umas 10h15. Eu não me lembro agora. Então tem uma horinha aí. Vou produzir aqui essa base. Tentar fazer agora rapidinho antes do almoço. E depois eu venho trazendo para vocês aqui como que está ficando. Então vamos trabalhando juntos, meus amores. Vou fazendo, produzindo e venho mostrando para vocês. Voltei, gente linda. E agora sim com as duas bases em cru finalizado. E olha só. Que lindo, gente. Gente, já estou amando esse resultado. Vai ficar maravilhoso esse tapete. Eu já tinha feito esse modelo. É um jogo completo, né? Com a passadeira fazendo a base. Eu, se eu não me engano, fiz a base na cor amarelo bebê. E depois eu fiz só uma passadeira com essa cor aqui, que é o cru. Né? Usando o cru como base. Então tanto no amarelo bebê quanto no cru fica lindo fazer esse trabalho, gente. Bom, meus amores. Base terminadinha. O almoço também terminadinho. Agora a gente vai almoçar. Porque já são 20 para meio dia. E daí depois do almoço, depois de tudo certinho, né? Depois que eu mandar meu filho para a escola, né? Almoçar, mandar meu filho para a escola, ir para a cozinha. Aí eu vou começar a trabalhar, eu acho que é com amarelo. Eu acho que a próxima cor é amarelo. Então vou fazer a próxima carreira e daí trago para vocês. É rapidinho, para vocês é rapidinho. É um piscar de olhos e eu já estou aqui novamente mostrando mais uma carreira finalizada. Então, lá vou eu e já volto, meus amores. Barriguinha cheia, Miguel já foi para a escola, cozinha limpa e carreira marrom finalizada. Essa volta em marrom, né, gente? Eu achei que fosse amarelo, pessoal, mas não é. Era marrom café, eu fui olhar a fotinha lá e vi. Então ficou desse jeito aqui. Olha a diferença que já deu, gente. Olha que lindo. Nossa, está ficando muito lindo. Então passei aqui essa volta em marrom. Já arrematei os fios para poder ir adiantando. Quando tem muita mudança de cor. Ah, gente, depende. Depende do dia. Tem dia que eu gosto de fazer todo o trabalho e depois eu faço todo o arremate. Tem dia que eu gosto de ir fazendo e arrematando. E hoje eu estou assim, fazendo e arrematando. Tá bom? Então é isso, meus amores. Fiz aqui essa parte agora em marrom, marrom café. Agora eu vou entrar com uma volta em amarelo forte. Uma volta em cada tapete. Lindo, né? Ah, meu Deus, já estou completamente apaixonada. Então vou passar agora a volta em amarelo. Fiz mais uma voltinha agora na cor amarelo forte. Olha só, gente. Que lindo que fica o amarelo com marrom, né? Fica lindo. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para vocês verem a diferença. Fiz aqui a volta em amarelo. E assim como eu havia falado no começo do vídeo, que a cada volta eu estico, né? Os cantinhos aqui no meio para ficar reto, né? O tapete. Olha só. Esse outro eu também fiz, mas não estiquei. Apenas fiz e arrematei o fio. Olha a diferença. Deixa eu colocar assim. Para vocês visualizarem melhor. Olha a diferença, gente. Vocês conseguem perceber? Olha como está bem mais retinha essa parte aqui. Né? As laterais e tudo mais. E olha aqui, ó. Já começa a entortar, ó. Está vendo? Aqui ele desce, né? Um pouquinho. Aqui a mesma coisa, ó. Está vendo? Olha só, gente. Como está torto. Olha aqui. Olha isso aqui, então, na lateral. Olha como ele está torto, ó. Olha a diferença daquele de cima. Então, é importante. Olha isso aqui. É importante você esticar. Porque, imagine só. Não estico, né? Como eu falei para vocês. Aí, faço a próxima volta. Também não estico. Faço a próxima. Vou fazendo até finalizar o tapete. Quando chegar na última volta, meu tapete vai estar todo torto. Ah, mas daí na última volta eu faço isso. Gente, daí não vai resolver mais. Vocês têm que fazer isso a cada volta. Eu vou esticar ele aqui, ó. E vou mostrar para vocês como vai ficar retinho. Olha só, meus amores. Como que ficou reto, gente. Olha a diferença. Está vendo? Agora sim, ó. Ficou certinho. O meu trabalho. Então, não tem perigo de depois, quando eu finalizar meu tapete, ele ficar torto. Bom, gente. Fiz aqui, então, mais uma carreira, né? Mais uma volta na cor amarelo. Agora eu vou entrar com o cru novamente. Ele já está até aqui. Mas, esse cru aqui, ele vai ser suficiente. Vai sobrar ainda, eu tenho certeza. Eu irei fazer agora mais cinco voltas na cor cru. São carreiras de repetição, são voltas de repetição, né? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Sendo três cru, um arroz e um amarelo. Agora faço mais cinco na cor cru. Ok? Então, vou dar continuidade ao meu trabalho. Ainda é cedo, dá tempo de produzir mais um tantinho bom aí, até a hora do Misael chegar. E aí, eu tenho que parar para mexer com um café. E é isso. Vou continuar crochetando, porque... Ai, está tão gostoso, gente, o dia hoje. Nossa! Apesar que está ameaçando chuva, mas... Meu filho está na escola, então está tranquilo. E é isso. Vou lá crochetar mais um pouquinho. E aí, mais para o final da tarde, ou eu terminando antes. Conforme eu for produzindo, eu venho mostrando para vocês. Terminei minhas lindezas. E olha isso, gente. Gente, olha só como ficaram lindos esses tapetes. Estou completamente apaixonada nesse resultado, meus amores. Eu havia falado que iria fazer a base cru, né? Aí, depois, viria mostrando para vocês. Mas, gente, já aproveitei, já fiz tudo, já terminei. E vim com o resultado completo. Olha que coisa mais linda. Mostrar aqui para vocês, bem detalhado. Pegando lá na pontinha. Olha esse acabamento. Olha os pontinhos, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Bem fechadinho, bem feitinho. Vou mostrar daqui para vocês. Olha que lindo. As flores, né? As florzinhas também. Gente, ficou muito lindo esse tapete. Minha sogra já esteve aqui. Ela viu, ela ficou encantada. Ela falou, nossa, que trabalho lindo. Aí, eu falei, ah, é para minha cunhada. É filha dela, né? Aí, eu falei, a Ziane está querendo para colocar o tapete para fazer par com a passadeira. Aí, ela falou, ai, que coragem. Que coragem de colocar um tapete desse no chão. É verdade, né, gente? Dá dó, né? Mas, fica a coisa mais linda a casa da gente com o trabalho assim. Olha só, meus amores. Muito lindo. Bom, gente. Vamos lá. Vamos aos detalhes dessa peça linda aqui. Esses tapetinhos, gente. Eles ficaram medindo. Na minha tensão de ponto, eu usei agulha 13,5. Usei o fio número 6. Ele ficou medindo 65 por 44. Excelente tamanho, gente. Um ótimo tamanho, tá bom? E olha só. Ficou retinho. Fazendo daquele jeito que eu ensinei vocês, né? Aquela dica. Sempre esticando os cantinhos. E quando eu termino, mais uma dica, né? Quando eu termino, eu sempre puxo os picôzinhos, tá legal? Todos eles já vêm puxando. E olha só. Ele ficou bem retinho, gente. Olha que lindo. Esse aqui também, ó. Bem certinho. Bem retinho mesmo. Ainda não pesei. Vou pesar com vocês, tá? Mas antes, estou mostrando o tapete detalhadamente. Então, recapitulando as cores. Eu utilizei a cor marrom. Esse é o marrom café. Ele é o marrom mais escuro, ok? Peguei um multicores, né? Um multicolor mescladinho de amarelo. Amarelo mais clarinho com escuro. Usei cru ou natural, né? E o amarelo, eu usei um amarelo forte. Vou mostrar aqui também. Se você fizer esse tapete com a base amarelo bebê, desse jeito. Só que ao invés de colocar a cor cru, colocar o amarelo bebê, ele fica a coisa mais linda também. Tá bom? Tá. Outra coisa, gente. Olha esse detalhe todo especial. Coloquei aqui a minha etiqueta de couro sintético na cor marrom. Olha só. Ana Paula Crochê Barbante. Gente, eu amo colocar essas etiquetas em meus trabalhos. Coloquei nos dois. Mas é lógico que você pode colocar apenas em um tapete. Não tem problema. É que eu tenho bastante, daí eu coloco em cada pecinha. Por que que é legal? Além de dar um charme todo especial na peça, olha só. Aparece bem. Eu coloco numa cor mais escura. Coloquei aqui na parte mais clara. Pra dar esse destaque mesmo. Para aparecer. Por quê? Chegando na casa da minha cliente, ela vai colocar a sua pecinha no chão. Quando chegar uma visita na casa dela, já está fazendo a divulgação do meu trabalho. Porque as pessoas chegarão lá, olharão e já verão aqui, ó. Ana Paula Crochê Barbante. Então, essas etiquetas não são apenas para enfeitar o seu trabalho. Não, claro que não. É também e principalmente um meio de divulgação do seu trabalho. Pra onde quer que a pecinha, né? Pra onde quer que vá o seu crochê, ele será divulgado por meio da sua etiqueta, da sua logo. Ok? Por falar em logo, outra coisa que eu sempre falo em todos os meus vídeos. E hoje eu vou falar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes. Essas etiquetas, elas são lá do Ateliê Zebra. Parceira nossa aqui do canal. Excelente qualidade, gente. Eles têm frete fixo pra etiquetas, pra kit de papelaria, pra tags. Frete fixo de 15 reais para todo o Brasil. Ok? Isso eu sempre falo também. O que eu quero falar com mais detalhes é o seguinte. Algumas de vocês, às vezes, me procuram e falam assim, Ana, eu queria muito a etiqueta, mas eu não tenho logo. Não sei nem como fazer. O Ateliê Zebra, ele cria a sua logo. Ele ajuda você a criar a sua logo. Então, se você tem alguma ideia, por exemplo, você já tem um nome. Ah, eu quero chamar Ana Paula Crochê Barbante. Meu nome aqui, né? Um exemplo. Puxa vida, mas eu queria colocar um coraçãozinho, um novelinho. Ah, vou fazer um novelinho, que nem tá o meu aqui. Um exemplo. Você entra em contato com o Ateliê Zebra. E você fala pra ele, olha, eu quero fazer uma logo Ana Paula Crochê Barbante. Eu não tenho logo ainda a primeira vez, que era uma etiqueta. E na etiqueta eu queria que tivesse Ana Paula Crochê Barbante e um novelo. Um exemplo. E aí, eles fazem pra você, eles criam todo o design, certo? Olha só a minha, que belezinha que é, gente. Bem de pertinho. E o melhor, meus amores, totalmente grátis. Essa arte não tem custo. E muitas empresas hoje em dia, acho que a maioria, né? Mas, pra não dizer todas, elas cobram o valor da arte, né? Mas o Ateliê Zebra, não. É um trabalho totalmente gratuito. É arte sem custo. Então, vale muito a pena. Então, se você quer fazer sua etiqueta, não tem logo, né? Não sabe como fazer, entre em contato com eles, meus amores. O WhatsApp deles tá na descrição aqui do vídeo. Tem também o link do Instagram. Vocês podem chamar a Karina pelo direct. Diz que veio pela Ana Paula Crochê Barbante, que queria mais informações sobre a arte sem custo. Tá bom? Aí, vocês falem com ela, com eles, com a equipe Zebra. E eles vão ajudar você. É muito legal, gente. Porque já ajuda a economizar aí, né? Já tem um frete fixo de 15 reais pro Brasil inteiro. E além disso, né? Uma arte totalmente grátis. Então, vale super a pena. É o Ateliê Zebra aí, cada vez mais trabalhando aí pelas suas clientes. Fazendo trabalhos lindos e cada vez mais ajudando suas clientes. Tá bom, meus amores? Agora, pessoal. Vou deixar... Ah, outra coisa. Esqueci. O Ateliê Zebra, ele fica na Bahia, tá? Feira de Santana, Bahia. Eu sempre esqueço de falar o lugar. Mas eu vou deixar o link para vocês aqui do site de compras, telefone, contato, whatsapp, instagram, tudo aqui. Agora, voltando ao nosso tapete. Vou pesar junto com vocês, pessoal. Porque eu ainda não pesei essa lindeza aqui. Então, vamos ver quanto que a gente gastou aqui de fio? Vamos lá, então. Já estou com o meu tapetinho dobrado. Já coloquei aqui minha balancinha. Coloquei aqui um suportezinho aqui pra... Tem uma base maior, né? Pra colocar aqui no tapete. E olha só. Vamos ver, então, gente. Ó, 387 gramas. Para um tapete retangular, tá ótimo, gente. Bem econômico. Vou pesar esse aqui também junto com vocês. Dobrá-lo aqui. Eu gosto de pesar as duas pecinhas. Então, vou tirar esse aqui. Então, esse aqui ficou 387 gramas, né? Vamos ver esse aqui. 387 gramas. Olha só que legal, gente. Isso é difícil acontecer. Os dois exatamente iguais. Os dois aqui, então. Olha só, gente. Certinho. Gastei, então, pra fazer esse par de tapetes, 774 gramas. Super econômico, meus amores. Vou abri-los novamente aqui. Vou arrumar e vou passar para vocês o meu valor de venda. Já arrumei aqui meus tapetinhos novamente. Olha só. E agora vou passar para vocês o meu valor de venda. Então, gente, é uma sugestão, uma ideia de valor para vocês. Não que vocês tenham que vender a esse valor. Este é o meu valor, ok? Meu valor de venda para cada tapete desse é de 50 reais, tá? Os meus tapetes retangulares são, no mínimo, 50 reais avulso. Então, o par, 100 reais, ok? 100 reais mais o valor do frete. Gente, e isso aqui? O que são essas florzinhas lindas aqui, né? É claro, eu não ia deixar a minha cliente, né? Sem um mimo, meus amores. Então, eu fiz um mimozinho para ela. Peguei a mesma florzinha, que é o girassol. Olha só que linda. Fiz aqui atrás umas folhinhas, diferente daqui, porque aqui eu tinha feito o square, né? Para fazer a base cru. Aqui não, gente. Aqui eu fiz o quê? Eu fiz as argolinhas. É, quatro, quatro, acho que foram quatro argolinhas que eu fiz aqui, na cor amarelo. E aí, com o verde, eu vim ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo, seis correntinhas, ponto baixo, quatro correntinhas e ponto baixo. E aí, fui para outra argolinha e segui da mesma forma. E olha que gracinha que fica, gente. Muito linda. Depois, eu prendi aqui, nessa partezinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui na parte amarelinha, que tem essas duas alcinhas? É que é difícil mostrar com o dedo, né? Teria que ter agulha aqui para ficar mais fácil. Nessa partezinha aqui, onde tem, parece um Vzinho, ó. Foi aqui que eu prendi com um ponto baixíssimo. Prendi um aqui e outro na mesma reta, ó. Na mesma direção. Fiz um cordão de quarenta correntinhas, tá? E prendi uma pérola de seis milímetros, é, de seis milímetros, número seis, perdão, é em cada uma. Pérola com furo, tá? Amarrei, dei um nozinho e cortei rente. Fiz assim. Você pode fazer um cordão maior também, né? Um cordão de cinquenta correntinhas. Aí, vai depender do tamanho que você queira. Isso daqui, gente, são prendedores de cortina. Olha que coisa mais linda, mais delicada. Aproveitando aí o mesmo modelinho do meu tapete. Ok? Gente, é um mimo que eu vou dar à minha cliente, como eu já disse. Mas, se fosse uma venda, eu venderia. Ele é bem pequeno, tá? Ele não é grandão. Bem rápido, bem fácil de fazer. Bem econômico. Não pesei também. Deixa eu pegar a balança aqui. Vou pesar com vocês. Calma aí. Gastei aqui, ó. Incluindo pérola também, tudo. Dezenove gramas. Os dois, então... Trinta e sete gramas, tá bom? Que eu gastei aqui. Então, ele é bem econômico, né? Como vocês estão vendo. Meu valor de venda, caso eu fosse vender, seria de vinte reais esse parzinho, tá, gente? Vou colocar a minha balancinha ali no lugar. Então, seria de vinte reais o parzinho. Dez reais cada prendedorzinho de cortina desse modelinho aqui. Modelinho girassol. Lembrando vocês, meus amores, que esse modelinho não é videoaula minha, tá? É da minha amiga Camila, do Ateliê Doce Crochê. Já vou deixar abaixo, aqui na descrição, o link das videoaulas. Videoaula dos girassóizinhos, né? Das florzinhas. E a videoaula do tapete. Bom, meus amores. Esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa produção. Eu achei que ficou a coisa mais linda. Completamente apaixonada. Minha cunhada ainda não viu. Não mandei fotinho pra ela ainda. Mas eu vou arrumar, fazer uma foto bem bonita. Pra fazer o post lá no Instagram. E nas minhas redes sociais. E daí, vou aproveitar, vou mandar pra ela. E eu tenho certeza que ela vai amar. Minha sogra veio aqui e amou o tapete, né? Então, eu tenho certeza que a minha cunhada também vai amar. Foi feito com muito amor e carinho. Na hora que eu for embalar, eu vou aproveitar, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô pegando... É porque tem a prateleira aqui com barbante, gente. Mas atrás de mim, tem uma outra prateleirinha também com algumas coisas. Com mais barbante, com algumas coisas aqui que eu uso no meu trabalho. Olha só. Tá vendo isso aqui? É o cheirinho lá do Ateliê Zebra, gente. Então, eu tenho esses dois cheirinhos aqui. Ibiza e Condessa. Vou aproveitar, vou borrifar esses cheirinhos aqui antes de entregar para a minha cunhada. Vou colocar numa embalagem bem bonitinha. Colocar fita, do jeito que eu faço, como vocês já sabem. Mas eu não vou embalar nesse vídeo agora, não, gente. Mas eu vou deixar bem arrumadinho, bem bonito e entregar pra ela. Olha só, gente. Ai, se vocês pudessem sentir o cheiro, gente. O Ateliê Zebra, vocês encontram. São três cheirinhos diferentes, tá? Ibiza, Condessa e Ateliê Zebra, gente. Ai, eu vou escolher o meu aqui. E vou embalar pra minha cunhada. E ela virá aqui buscar, meus amores. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative a notificação, o sininho de notificação em todas. Pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Nenhum conteúdo, tá bom, meus amores? Então, é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Um enorme beijo no coração de vocês. Se você ficou até aqui, deixa vários girassóis aí pra mim nos comentários. Vamos interagir, né? Isso é bom. Comentários também pra ter engajamento no canal. E compartilha esse vídeo com mais amigas e mais amigos. Meus amores, um enorme beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto